A Gama Chocolates já está atendendo na Rua Guarani, além de outros pontos de venda. No Gama e no Sonho Íntimo também. Na Casa do Coelho, antiga casa do artesão, os chocolates estarão disponíveis a partir do dia 9 de abril. Atendimentos em todos os espaços de comercialização de segunda a sábado. Nos dias de semana vai ser das 8h30 ao meio-dia, da 1h às 6h. E aos sábados? Aos sábados, das 8h30 às 4h da tarde. São várias opções para presentear. Nós temos as coisas em unidades para levar e também temos as cestinhas para o pessoal montar como quiser. Tem os ovos de Páscoa. Opções de pagamento, dinheiro, cartão e Pix. Os chocolates têm o mínimo de gordura e método europeu de produção. Os ovos de chocolate de 175 gramas custam a partir de R$ 35. Os pontos de apoio estarão comercializando os produtos até o dia 16 de abril. O lucro da comercialização dos chocolates é para a manutenção de atendimentos e projetos da Casa de Apoio Gama.